Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar troca no comando técnico do Fluminense Sai Abel Braga e está chegando Fernando Diniz para ser o novo treinador do Flusão No vídeo de hoje o que vamos ver? Aproveitamento de Fernando Diniz em seus últimos trabalhos Rendimento exclusivamente em campeonatos brasileiros Vamos entender um pouco a sua metodologia de jogo Comparar com o trabalho de Abel Braga no Fluminense E claro, vou dar a minha opinião sobre a troca no comando técnico Mas não sem antes te lembrar que é muito importante Pessoal se inscrever na FBTV, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho Para receber as notificações, compartilhar o nosso conteúdo com os amigos em redes sociais Grupo de WhatsApp E claro né pessoal, conhecer e se cadastrar na BetNacional Casa de Apostas da FBTV Galera, na BetNacional além de você encontrar as melhores Cotações do mercado, saques e depósitos são instantâneos Olha que beleza Tudo via Pix, sem enrolação e não vai esquecer de se cadastrar usando o nosso cupom E acessando o site através do nosso link Tem tudo isso aqui na descrição desse vídeo Beleza? Agora sim, dei todos os recadinhos Podemos começar com os números de Fernando Diniz Na tela Vamos lá pessoal Aproveitamento de Fernando Diniz Em seus últimos 4 trabalhos Como treinador profissional Vamos lá Em 2019, treinando o Fluminense Trabalho bem polêmico Ainda tinha muita gente que gostava do seu trabalho Muita gente que detestava o rendimento de Fernando Diniz Principalmente em relação a pontos no Fluminense Vamos lá Foram 43 jogos, todo campeonato estadual Início de Copa do Brasil Até ser eliminado pelo Cruzeiro Início do Sul-Americano até ele sair Quando o Fluminense sai, eliminado pelo Corinthians Não era mais ele O treinador e pega praticamente todo o primeiro turno daquele Brasileirão Somando 43 jogos e 50% de aproveitamento 18 vitórias, 11 empates, 14 derrotas O rendimento nas Copas e no estadual foi bem interessante Nível de pontos Mas no Brasileiro foi bem baixinho Daqui a pouco a gente vai ver a diferença Entre os dois trabalhos Depois veio, na minha opinião, o melhor trabalho Da carreira de Fernando Diniz Também foi o mais longevo Que foi comandando o São Paulo Na reta final do Campeonato Brasileiro de 2019 Praticamente durante toda a competição Em 2020 foram 33 rodadas São Paulo brigava pelo título Até ter uma queda brusca de rendimento Nos seus últimos 4, 5 jogos Saiu da disputa e ele acabou sendo demitido Somando tudo, 75 partidos E 54% dos pontos conquistados 34 vitórias, 20 empates 20 derrotas Bem depois do iniciozinho da temporada de 2021 Começa a trabalhar pelo Santos Pega a reta final do Campeonato Paulista E todo o primeiro turno do último Brasileirão Somando 27 jogos e 46% De aproveitamento 10 vitórias, 7 empates E 10 derrotas E ainda mesmo dentro do ano De 2021 Ele trabalha pelo Vasco da Gama Na série B Do Campeonato Brasileiro Pega ali a reta final Da competição E não consegue subir com o Vasco Foram 12 partidas E 42% de aproveitamento 4 vitórias, 3 empates 5 derrotas Até teve um inicio interessante Pelo Vasco da Gama Fazendo boas partidas Conseguindo alguns bons resultados Mas a reta final Foi muito ruim Começou a tropeçar Em diversos jogos Inclusive em alguns Até acessíveis Dentro de São Januário Acabou não resistindo Tá bom? Torcedor do Flu Quero que você conte pra mim Nos comentários O que você achou Dos últimos trabalhos Do Diniz Aproveita pra se inscrever no canal Deixar aquele likezinho Claro que eu também vou dar A minha opinião Mas eu sei que você adora promoção Adora um descontão Então preciso trazer pra vocês O nosso mega cupom Lá na Centauro Galera com ele O FBScout10 Vocês ganham 10% De desconto Em todos os produtos Vendidos e entregues Pela Centauro Eu tenho um monte De produto do Flusão A Centauro já me mandou vários Já comprei Outros tantos Como por exemplo A camisa cinza O terceiro uniforme Do Flusão Sendo com uma promoção Sensacional Menos de R$170 Com o nosso cupom O nosso cupom também Está valendo pro novo Uniforme Tricolor Que acabou de lançar Então vou deixar o link Na descrição Vou deixar o cupom Na descrição Pra você também Aproveitar Beleza? Voltando Pra Fernando Diniz Bem galera A gente olha Esse último quadrinho A torcida do Fluminense Lembra muito bem Do outro treinador E percebe que foram 4 trabalhos Em um A gente pode falar Que foi muito bom Que foi o do São Paulo Por mais que a reta final Fique na cabeça De todo mundo Ele pegou um São Paulo Que jamais seria candidato Ao título brasileiro E botou na briga Durante toda a competição Liderou Durante várias rodadas Teve um problema Mais vestiário Aquele caso do Tietchan Perdeu o grupo E acabou Sendo demitido No Vasco e no Santos Trabalhos ruins Trabalhos muito apertados Um em cima do outro Também na saúde São Paulo Já foi logo pro Santos Já foi logo pro Vasco Na sequência Não teve tempo De se reciclar Não conseguiu E bem no Fluminense Na minha opinião Ele até tinha um bom rendimento Dentro de campo Principalmente na parte De produção ofensiva Mas os resultados Não vieram No Campeonato Brasileiro Foi insustentável Então de maneira geral Dá pra dizer que Nos últimos 4 anos Muitos altos e baixos Com mais baixos Do que altos Tá bom Outro ponto interessante Que muita gente fala Do trabalho do Diniz Negativamente Principalmente Que normalmente Ele começa Muito bem Mas quando chega O momento do Campeonato Brasileiro O rendimento em pontos Principalmente Cai muito Aconteceu isso no Fluminense Aconteceu isso No Furacão Então pra vocês poderem Visualizar um pouquinho Isso que eu tô falando Eu chamo na tela Pra gente poder ver O aproveitamento De Fernando Diniz Considerando só Campeonatos brasileiros Tá bom pessoal As 4 vezes Que ele comandou uma equipe Ou duas equipes Dentro de um Brasileirão E esse foi o retrospecto 25% Dos pontos ganhos em 2018 Com o Furacão Em 12 partidas 41% Somando a reta final No São Paulo E o início Pelo Fluminense Em 2019 30 partidas A gente percebe Que ele treinou Quase o campeonato inteiro Naquela temporada Em 2020 Ele treina só o São Paulo Aquelas 33 partidas Que nós falamos Com 58% De aproveitamento E ano passado Com o Santos Ele treina todo o primeiro turno A equipe paulista E consegue 39% Dos pontos Conquistado 19 jogos Com o Santos Então a gente consegue perceber Pessoal Por esse quadrinho Que quando chega a hora Dos campeonatos brasileiros Realmente o Fidiniz Não tem conseguido acertar As suas equipes Principalmente A nível de pontuação Acho que no Fluminense No São Paulo Principalmente Ele conseguia ter Uma boa performance Esportiva E no São Paulo Ele conseguiu os pontos No Fluminense Não No Furacão E no Santos Eu acho que nem a tal performance Ele tinha Eram times que até tentavam Ter aposta de bola Mas não conseguiam Criar muitas chances de gol Tomavam gols aos montes Realmente não foram trabalhos Nem na parte estética Legais De se acompanhar Tá bom? Outro ponto interessante Que nos scouts De treinador Vocês sempre cobram Pra eu trazer Que é a gente tentar entender Um pouco a metodologia De jogo Do treinador Ele sempre foi conhecido Por ser aquele cara Que gosta de fazer Aquela saída de bola Desde o campo de defesa Ter muita aposta de bola Com as suas equipes Será que isso realmente aconteceu Nas últimas edições Que ele treinou Em campeonatos brasileiros Chamo na tela também Pra gente conferir Um pouco das estatísticas Do rendimento De Fernando Diniz Nos seus últimos Dois campeonatos brasileiros Vamos lá 2020 Treinando São Paulo São Paulo terminou Com 59 gols marcados Ao todo Na competição Ele não treinou Os últimos 5 jogos Mas Dá pra gente dizer Que tinha uma memória Tática do Diniz Considerei toda a competição Os números Pro Fernando Tá bom? Quarto melhor ataque do torneio Com 59 gols A sexta melhor defesa Com 41 gols sofridos A terceira equipe Que mais teve a bola Em seus pés 56% De posse de bola O quarto time Que mais finalizou Contra o gol Dos adversários 535 arremates A quarta equipe Que menos concedeu chances Aos oponentes 384 chutes Contra o seu gol E foi o quarto colocado Daquele campeonato brasileiro A mesma posição que estava Quando ele deixou o time 58% Dos pontos conquistados Em 2021 Primeiro turno Tá pessoal Esses números são São referentes Às 19 rodadas Que ele esteve à frente Do Santos Quando ele saiu Da equipe Foi o nono melhor ataque Com 20 gols marcados A terceira pior defesa Com 25 Gols sofridos A segunda equipe Que mais teve a bola Em seus pés 59% de posse de bola Então até no Santos Quando o negócio Realmente não andou Ele também tentava Ter um pouco mais A posse de bola A quinta equipe Que mais finalizou 252 arremates Contra o gol Dos adversários O terceiro time Que menos deu finalizações Para os oponentes Aqui é curioso Tomou muito gol O Santos Mas era porque As chances normalmente Eram convertidas Pelos adversários Foram apenas 185 finalizações Quando chegou Deixou o Santos Na décima terceira colocação Com 39% Dos pontos conquistados Então esse quadrinho Pessoal Ele mostra pra gente Que o Fernando Diniz Até tenta realmente Ter times Com posse de bola Mas normalmente Tem um pouco mais De problemas defensivos Do que deveria No baixo da gama Não trouxe rendimento Mas era muito isso Também uma equipe Que tentava sair jogando Tomava gol Com uma certa facilidade Muitas vezes desperdiçava As chances claras de gols E não conseguia ter Na nível de pontuação Grande resultado Só no São Paulo Isso não aconteceu Tá bom? Vamos pra aquela reta final do vídeo Minha opinião O que eu acho Dessa troca no comando técnico Sai Abel Braga Chega Fernando Diniz Acho que a gente tem que começar Essa conversa Falando sobre Abel Braga Eu acho que o principal erro Disso tudo Esse scout Está acontecendo aqui Se deu lá em dezembro Do ano passado Como eu falei no scout De Abel Braga Que ele não deveria ter vindo Para o Fluminense Por mais que você olha Assim a parte bruta Dos números 70% de aproveitamento Título do Campeonato Carioca O desempenho no Fluminense Desde o início do ano Sempre muito abaixo Fez algumas boas partidas Ao longo da temporada Como o jogo de volta da final Contra o Flamengo Contra o Vasco No Campeonato Carioca O time reserva Alguns jogos Contra os times pequenos Usando a equipe reserva O segundo tempo Contra o Botafogo Tanto no jogo de ídolo Na semifinal Quanto no jogo Da Taça Guanabara Quando ele mexe no time Na época a equipe titular Da Abel Braga Raramente jogava bem Então o trabalho da Abel Foi muito ruim Era previsível Que isso aconteceria Não sei Poucos se iludiram Com o trabalho Quem acompanhou o nosso scout Já imaginava mais ou menos Que isso fosse acontecer Agora trazendo Para Fernando Diniz Pessoal Assim é complicado O Diniz é aquele cara Muito ama e odeixo É pouco difícil Ter um meio termo Em relação ao Diniz Eu acho que tem pontos positivos E pontos negativos Pontos positivos Para animar um pouco A galera tricolor Eu acho que ele pelo menos Tenta fazer um futebol Mais animador Mais com posse de bola Uma coisa mais ofensiva Eu acho que isso pode ajudar A recuperar um pouco Uma galera que estava Um pouco descrente Com Fluminense Média de público E tal Eu acho que pode ajudar A galera pelo menos Ter um pouco mais de interesse De novo Em ver o Fluminense jogar Eu acho que ele é um treinador Que sabe criar Alternativas Dentro de um elenco Por exemplo Eu venho falando isso aqui Desde o início Eu acho que o elenco Fluminense é caro Não é ruim Mas ele foi mal montado Você tem muitos jogadores Para algumas posições E poucas opções Em outros setores do grupo Eu acho que o Diniz Nesse caso Ele pode adaptar Fazer um esquema diferente Improvisar algum jogador E criar alternativas Fez muito isso com o Alain Em 2019 Ele trouxe para ser Um primeiro volante Fez isso com o Kai Henrique Que era um meio campista Mediano Hoje é um dos melhores Laterais esquerdos Do futebol brasileiro Então eu acho que é um cara Que pode criar Boas situações Dentro desse elenco Do Fluminense Pontos negativos Pessoal Temporada em andamento O estilo de jogo Do Fernando Diniz É uma coisa complexa Não é uma coisa fácil Do elenco assimilar De rapidamente Estar acontecendo A torcida não vai ter paciência O Fluminense não vai ter muito tempo Para poder Ficar flertando com o futebol Que seja agradável Que esteja se adaptando Mas sem resultados Eu acho que a torcida Vai rapidamente fritar O Fernando Diniz Se os resultados não acontecerem Nesse sentido Você não vai ter uma pré-temporada Para isso acontecer Eu acho que o Fernando Diniz Ainda não fez o que eu venho falando Aqui há muito tempo Que é dar uma parada Se reciclar Eu acho que ele é um cara Que a nível de ideia O jogo me agrada demais Mas a concepção A execução não tem sido Bem feita Ele saiu do Fluminense Foi para o São Paulo Saiu do São Paulo Foi para o Santos Saiu do Santos Foi para o Vasco Tudo Dentro de um curto espaço de tempo Agora até ficou 5 meses Sem trabalhar Mas eu não acredito Que tenha sido tempo suficiente Para ele se reciclar Fazer alguns ajustes No seu trabalho Principalmente Na parte defensiva Saber fazer um jogo De contra-ataque Bem executado Para alguns momentos Quando se precisar Saber ajeitar Sua defesa Quando sobe muito a linha É um problema Que ele tinha muito Em seus últimos trabalhos Então eu acho que não deu tempo Também De ele conseguir Se ajeitar Se adequar Para vir um pouco diferente Para esse momento do Fluminense Que vai ser Bem conturbado É um elenco que tem Qualidade técnica Mas é um elenco envelhecido Eu tenho dúvidas Se vai conseguir fazer o jogo De intensidades Que o modelo Fernando Diniz pede Então nesse momento Só dos prós e contras Aqui que eu coloquei Por mais que tenha Até alguns pontos positivos Eu consiga identificar Eu acho que a balança Está pesando mais Para o lado negativo Nesse momento Do que Para o ponto positivo Talvez se fosse Para o ano que vem Depois de um ano parado Iniciando Uma temporada Ajudando a montar o elenco Com a sua característica Tendo um, dois meses Para poder preparar Mais o campeonato carioca Talvez eu fosse Mais favorável A essa contratação Nesse momento Sinceramente Eu acho que eu não faria Essa aposta Entendo também Que tem muito pouca opção Para você fazer De contratação O dono do Fluminense O gestor do Fluminense Não gosta de técnico estrangeiro Eu partiria Para esse caminho Eu acho que a única solução Minimamente agradável Dentro desse momento Dentro do mercado brasileiro O Fernando Diniz Acho que Não é nenhuma das piores opções Mas também É uma opção que me agrada Eu sinceramente Não faria Essa opção Mas volto a dizer O problema Está em quem contrata Técnicos do Fluminense Lá em dezembro Quando você tinha mais opções Você tinha tempo Para montar elenco Fazer tudo direitinho Você optou em um escudo Para a gestão Principalmente ano de eleição Foi um erro crasso A escuta do Abel Naquele momento Estava todo mundo careca De saber Que não ia dar certo Agora É mais uma escolha Estou aqui torcendo Para não ter que fazer Daqui a dois, três meses O scout do Marcão Voltando ao Fluminense Porque caso não dê certo Provavelmente para o segundo turno É isso que vai acontecer Então assim Vamos torcer para dar certo Eu acho que é uma aposta Não tenho muita convicção Na escolha De Fernando Diniz Mas sinceramente Ficar empolgado 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 Eu não consigo ficar Beleza? Ufa, respira Falei para caramba Deve ser um dos scouts Mais longos Aqui do canal Mas vou fechar a tampa Do nosso scout Quero saber de você Torcedor do Fluxo Se você gostou Dessa contratação Se você está animado Com o Fernando Diniz Se você teria demitido Abel Braga Ele pediu para sair Não foi demitido Mas se você teria tirado O Abelão Conta para mim Nos comentários Beleza? Um grande abraço a todos Espero muito que vocês tenham gostado E não esqueça de ativar o sininho Porque vem muito mais scouts Por aí Valeu! Na Bet Nacional Pequenas profecias Podem valer grandes retornos Quase todos os dias Tem apostador profetizando Com menos de 10 E ganhando milhares de reais Profetizou? Ganhou? Sacou via Pix Com cotação sem igual Vamos profetizar, jogador Bet Nacional Aqui dá jogo